Senhor Jorge Só, veio com alguém? Não, sozinho. Imaginei. É um prazer estar aqui pra começar a nossa entrevista. Pois não. O senhor é dublê, correto? Certo. Há quantos anos? Há 32 anos. Quando o diretor diz a bunda mais pra dentro do quadro, o que o senhor faz? A gente tem que ver, primeiro, onde é que está o quadro. Onde está a bunda? É, onde é que está a bunda. Pra conseguir entender. Entender e encaixar a bunda no lugar certo. Você já precisou fazer alguma cena em que você estivesse nu? Aí vem o dublê de corpo. Eu sou o dublê de ação. Rosto. Existe o dublê de corpo. Aí o dublê de corpo bota a bunda onde ele quiser. Pro dublê de corpo, frases como esse seu pênis aí, não sei não, são comuns no cotidiano? Não, aí seria o dublê de sexo, né? Que ele entraria pra poder botar quando o bilalzinho dele é pequeno e o outro entra no lugar dele. Quando você passa o dia inteiro fazendo uma cena com explosões e incêndios e chega em casa suado, fedendo a querosene, sua mulher te pergunta, Pepe, como foi seu dia? Você responde, o dia foi fogo? Não, porque ela tá sempre comigo, porque ela é dublê também, minha esposa. Sua mulher também é dublê? É. Sua mulher explode? Explode, faz tudo. Por que as minhas dublês são todas crianças? É porque não conseguiram uma dublê do seu tamanho, minha esposa é do seu tamanho. Falar pra uma mulher que ela tem talento como dublê de corpo é uma forma delicada de dizer que ela tem uma cara horrenda? Não, não. Significa que ela tem um talento. Uma dupla de dublês, dublando dois bebês em Dublim, dublando duas baleias belugas, pra mim é doideira? Aí depende da baleia. Fale rápido, um dublê, dublou um dublê, dublou logo, dublemos um dublê. Por vezes, após um dia longo e exaustivo, eu choro num chuveiro e assim as minhas lágrimas parecem significantes. Eu não tinha uma pergunta, queria apenas desabafar, queria que o senhor soubesse. Obrigado. Se eu quiser contratar o dublê do Cauã Raymond só pra dar pinta por aí, isso faria algum sentido ou provaria que eu não tenho a menor noção de como gastar meu tempo livre? Não, você não tem nenhuma noção de gastar o tempo livre. Temos a dicção parecida? É, nós temos a dicção igual. O senhor curte a banda W? Não, não gosto. Se eu lhe desse um soco agora e espremesse bem os seus testículos até sair uma pequena gota de orvalho, o senhor revidaria ou faz parte do seu trabalho? Vou revidar porque, a gente não pode bater numa mulher. Mesmo se eu pisar bem força, bate acima dele. O homem que bate na mulher ele é covarde. E a mulher que bate no homem é a Graciane e ela casou com o Belo. Meu namorado tem a ejaculação retardada. Posso contratar um dublê para um possível revezamento? Você escolheu o marido errado. Bacana. Uma criança que aos sete anos já quebrou o braço três vezes, fraturou as duas pernas e teve quatro dentes quebrados. Nasceu pra ser dublê ou deveriam ter contratado um dublê pra essa criança? Eu acho que tinha que fazer um tratamento pra ela pra ver porque ela tá se quebrando tanto. Você foi uma criança escrota que ao ralar o joelho sorria? Eu não chorava. Um dublê pode, no meio de uma conversa chata, meter uma cambalhota do nada e sair fora deixando as pessoas perplexas? Não, porque aí ele seria palhaço, não seria dublê. Mas e um dublê que não está com o nariz de palhaço, não está no meio de um circo, apenas dá um mortal pra trás, abre um espacá, bate o testículo, pega, engole e solta pelo cu, é um malabares? Não. Não. Há algo sobre dublês que o senhor não tenha dito e gostaria de falar? Tudo. A história do dublê é que é bom. Pode começar, por favor, já que eu não dei espaço pro senhor falar. Pode começar. Não, a história... Muito obrigada, galera. Esse foi o querido que veio hoje conversar com a gente.